Eu sei que já esteve no céu, foi tudo divertido pra você Chega a hora então de provar tudo que existiu Tira agora o sapato, jogue o corpo alto, sinta o chão Aprender a dar descalço no mundo de asfalto em seu coração Até que o mundo gira ao seu redor Obrigado por passar, não estou saída Tem alguma coisa nova pra fazer, vamos lá então ver o que há diferente Eu só quero curtir, viver na boa, ficar no amor Mas você quer resposta, existe provas, músicas novas Até que o mundo gira ao seu redor Vou falar que você não é nada Vou falar que você não tem casa Vou falar que você não merece Que quando a bebê não está perdido Não importa o que você dissesse Seria desmentido Vou falar que você usa drogas E diz coisas sem sentido Se eu for ligar Por que que vão falar Não faço nada Não faço nada Não faço nada Não faço nada Obrigado.